A Rocha Music, o canal da sofrência Vem pro Henrique, do álbum do Arrocha Siga no Instagram, arrochamusicoficial Aqui estou, na mesa de bar Eu tô tentando superar Alguém que eu perdi Agora tô sozinho O sofrimento tá em alta Enquanto ela está com outro Eu meto a cara na cachaça Tá difícil te esquecer E é por isso que eu preciso beber Garçom, vem aqui me atender Enche o meu copo que eu quero beber Enche o meu copo que eu quero beber O Garçom, vem aqui me atender Enche o meu copo que eu quero beber Enche o meu copo que eu quero beber Tem alguém que eu preciso esquecer E pra cantar comigo essa música Meu parceiro, meu irmão Josinho Ferreira Chega meu copo que eu quero beber Chega meu copo que eu quero beber Deixa comigo Pedro Henrique E tá difícil te esquecer E é por isso que eu preciso beber Garçom, vem aqui me atender Enche o meu copo que eu quero beber Enche o meu copo que eu quero beber Garçom, vem aqui me atender Enche o meu copo que eu quero beber Enche o meu copo que eu quero beber Tem alguém que eu preciso esquecer Pedro Henrique, o top da rocha Ela falou que acabou E que dessa vez não volta mais Eu falei do meu amor Ela respondeu que tanto faz Eu vou ter que encontrar alguma solução Mas primeiro eu vou no duteco escutar os modão Pra ver se alivia um pouco o meu coração Eu chamei o garçom Ouça essa playlist e preste atenção Põe o Pablo aí Quando terminar coloque o Thierry Que hoje não tem pra ninguém Maiara e Maraís e Taironi também Garçom não me apronta Que hoje eu só vou embora Quando ouvir a Marília Mendonça Põe o Pablo aí Quando terminar coloque o Thierry Que hoje não tem pra ninguém Maiara e Maraís e Taironi também Garçom não me apronta Que hoje eu só vou embora Quando ouvir a Marília Mendonça Ela falou que acabou E que dessa vez não volta mais Eu falei do meu amor Ela respondeu que tanto faz Eu vou ter que encontrar alguma solução Mas primeiro eu vou no boteco escutar os modão Pra ver se alivia um pouco o meu coração Eu chamei o garçom Ouça essa playlist e preste atenção Põe o Pablo aí Quando terminar coloque o Thierry Que hoje não tem pra ninguém Maiara e Maraís e Taironi também Garçom não me apronta Que hoje eu só vou embora Quando ouvir a Marília Mendonça Põe o Pablo aí Quando terminar coloque o Thierry Que hoje não tem pra ninguém Maiara e Maraís e Taironi também Garçom não me apronta Que hoje eu só vou embora Pra quando ouvir a Marília Mendonça Maraís e Taironi também Maraís e Taironi também Maraís e Taironi também Maraís e Taironi também